Como estão? Eu quero falar com vocês sobre o perigoso livre-arbítrio. Eu tenho certeza que esse vídeo vai impactar muitas pessoas, muitas vidas. E no final do vídeo eu vou deixar um grande conselho de vida para você experimentar e depois me contar que experiências positivas você teve. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, cirurgião das doenças do intestino e do reto, criador do canal do YouTube chamado Planeta Intestino, com quase 6 milhões de inscritos, já estamos em todos os continentes do mundo. E eu gostaria de te fazer primeiro um convite, se inscreva no nosso canal, clique em desinscrever-se, tem muitas pessoas que gostam dos nossos vídeos, seguem as dicas, compartilham, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco no Planeta Intestino, clique em inscrever-se, vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai receber avisos que nós estamos com vídeos inéditos, como este, que nós estamos publicando aqui. E você, se quiser, é muito importante para o canal, fazer agora para não esquecer, clique em desins, curtir, dê um like, isso aí é importantíssimo para o fortalecimento do nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Aqui nós trazemos apenas informações com comprovação científica. Pessoal, faz um tempinho já que eu não faço vídeos em relação a essa parte mais espiritual, e há pedidos, vamos fazer um vídeo sobre o livre-arbítrio. Eu sempre digo que isto é muito perigoso. É uma arma que foi nos concedida, que na verdade a maioria das pessoas jovens, adultos e até mesmo pessoas idosas, não sabem utilizar. E acabam colhendo consequências, muitas vezes desfavoráveis, por causa do uso errado do seu livre-arbítrio. Mas antes de começar, eu gostaria de contar uma pequena história para vocês, talvez você já viu. Esse foi um vídeo que foi compartilhado pelos grupos de WhatsApp, há talvez uns 10, 12 anos atrás. E eu nunca mais esqueci. A história era mais ou menos assim. Estava um homem, entrou numa barbearia, foi cortar o seu cabelo com o seu barbeiro, e ele sentou e começou a ler a Bíblia. Aí o barbeiro que estava cortando o cabelo disse para ele, eu não acredito que você acredita em Deus, que você acredita na Bíblia. Se Deus existisse, não ia existir guerras, não ia existir fomes, não ia existir mortes de pessoas inocentes. E aquele senhor que estava cortando o cabelo, continuou lendo a sua Bíblia, não retrucou, não brigou, acabou de cortar o cabelo, fechou a sua Bíblia, pagou, cumprimentou do cadamento. E quando saiu da barbearia, tinha um cabeludo, um homem com o cabelo muito comprido, até a cintura. Aí ele pediu licença para esse senhor, pegou ele pelo braço e entrou na barbearia. E ele chegou e se dirigiu para o seu barbeiro e disse, barbeiros não existem. E ele disse, mas como não existe se eu estou aqui? E ele mostrou, e como é que tu me explica esse homem cabeludo que está aqui? E ele disse, é porque ele não me procura, porque eu existo. E o homem explicou para ele, é a mesma coisa com Deus. Você acaba não procurando Deus, acaba não o conhecendo, e acaba incriminando muitas coisas que não tem nada a ver com Deus, foram consequências da maneira devida do próprio homem. São coisas do acaso, porque você nunca entregou de verdade a sua vida no controle de Deus. E o mundo está como está. Pessoal, o senhor sabe que eu acho muito perigoso de verdade o livre-arbítrio. Quando eu estava lá no início de tudo, Adão e Eva no Jardim do Paraíso, no Jardim do Éden, melhor dizendo, Deus deu a eles o livre-arbítrio. Desde lá, Deus quis respeitar a humanidade. Eu muitas vezes me questionei, mas Deus não precisava dar esse livre-arbítrio, porque o homem e a mulher sempre acabam escolhendo errado. Só que, nós entendemos que se Deus não desse o livre-arbítrio, nós teríamos que nem roubou. Nós teríamos que fazer o que Deus quer que nós façamos. E na verdade, Deus não quer que nós façamos nada obrigado. Na verdade, eles descumpriram uma regra lá no Jardim do Éden, porque eles quiseram. E as pessoas, ao longo de toda a jornada, desses milhares de anos, muitas e muitas vezes, tomaram as suas atitudes de forma errada e acabaram quebrando a cabeça porque não quiseram envolver Deus a jogar. Eu acho o livre-arbítrio muito perigoso. E o homem e a mulher acham que algo maravilhoso é um presente maravilhoso, mas não é usado. Muitas vezes, muitas vezes, você está brigando com a tua esposa, com o teu esposo, ou falando palavras grosseiras que você deveria estar dizendo eu te amo, ou eu te amo, ou eu te amo, aí o seu relacionamento não teria acabado. Por causa daquele dia, daquela palavra, daquela atitude, acabou o relacionamento que poderia estar até hoje. Por quê? Porque você decidiu. Muitas e muitas vezes, você era para estar elogiando o teu filho. E você está criticando o teu filho, falando palavras de maldição para ele. Ah, porque você é preguiçoso, porque você é burro, porque você não vai ser nada ao longo da vida. E, na verdade, muitas vezes, cresce um adolescente revoltado que não quer mais ter contato nenhum com o pai e com a mãe. Por quê? Você, por causa do teu livre-arbítrio, teve uma decisão totalmente errada e equivocada e acabou gerando. Em relação a trabalho e estudo, quantas vezes você decidiu, porque você tem o livre-arbítrio, que você não queria estudar, que você queria se divertir, que você queria fazer esporte, você queria ir para a balada, você queria estar com os amigos em vez de estar estudando. E outros estavam estudando. E olha como está hoje. Você não alcançou o sonho da sua profissão, você não alcançou os sonhos da parte material, que estamos falando da parte material agora, aqui. Por quê? Porque você fez uma escolha, uma opção errada. Você está entendendo como é perigoso o livre-arbítrio? Nós temos um poder quase como um Deus, só que Deus com letra minúscula. Porque nós podemos decidir. Você decide se você crê em Deus ou se você não crê em Deus. Você decide se você crê que existe uma eternidade que existe ou que não existe uma eternidade. e você vai pagar um preço para depois descobrir, depois da morte, que nós somos feitos eternos. Nós temos o nosso corpo que é mortal, que veio do pó da terra e ao pó vai voltar. E nós temos a nossa alma, nosso espírito que são imortais. Então, a tua decisão, o teu livre-arbítrio é em vida. Eu gosto muito de dizer, pessoal, que o mundo espiritual, que é um mundo que nós não vemos, que nós não enxergamos, ele é muito mais real do que esse mundo visível. A palavra de Deus, a Bíblia, diz que tudo que foi feito nesse mundo visível veio do invisível, veio do imaterial. Então, aqui existe apenas uma parte do que tem no mundo invisível. E, na verdade, eu digo muito, um exemplo muito comum que você já deve ter ouvido falar, você vê o vento? Não. Mas você sente o vento. Deus é a mesma coisa. Por exemplo, uma rede de Wi-Fi na tua casa, que você pega a internet, você vê essa rede de Wi-Fi? Não, né? Mas ela existe, né? Não parece uma loucura, é algo invisível e material? É a mesma coisa com Deus. Se você nunca tiver um aprofundamento, uma aproximação desse Deus, você nunca vai conseguir entendê-lo. E muitas e muitas vezes você vai tomar atitudes erradas na tua vida e você vai acabar colhendo consequências em relação à tua pessoa, em relação à parte de tristezas, de angústias, em relação a problemas familiares, em relação a problemas profissionais, em relação a problemas materiais e uma série de problemas. Por quê? Por causa das nossas decisões. Olha como livre-arbítrio é algo tão perigoso. por isso que muitas vezes nós pais que temos filhos, você diz algo para o teu filho porque você sabe que se ele escolher a coisa errada vai acabar dando errado porque nós pais já passamos por isso. Muitas vezes já quebramos também a cabeça e nós não queremos que os nossos filhos quebrem a cabeça. Só que é muito difícil incutir na cabeça de um adolescente ou mesmo de um jovem em relação às experiências da vida. mas esse ensinamento do livre-arbítrio de você saber como tomar a decisão é muito importante. Pessoal, uma dica de vida uma dica muito simples você sabe que você não conhece o futuro, né? Eu não conheço o futuro. Nós vivemos aqui no presente e cada semana que nos que nos aparece que nós entramos existem desafios existem escolhas existem algumas desavenças familiares alguns problemas no trabalho e nós temos que tomar a decisão. Eu vou te dar um conselho mesmo você que não acredita em Deus mesmo você que não acredita que Deus enviou o seu filho o Salvador Jesus Cristo para morrer na cruz morreu ressuscitou e está à destra de Deus intercedendo por nós mesmo você que não acredita apenas faça essa experiência que eu vou lhe dizer agora faça durante um, dois, três meses quando surgir alguma demanda alguma necessidade alguma coisa que você não sabe ao certo o que você fazer para onde ir que decisão tomar que ajoelho no teu quarto e faça uma oração muito simples assim diga Deus em nome de Jesus Cristo porque a palavra é muito clara diz que ninguém chega a Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo então diga Deus em nome de Jesus Cristo eu tenho esse problema para resolver eu tenho essa decisão para tomar eu entrego nas tuas mãos e eu lhe peço me dê a direção correta ou me dê um sinal para eu saber o que escolher e você vai se surpreender que esse sinal vai vir ou que vai vir um pensamento muito forte na tua mente para te direcionar para qual lado você ir e você vai acabar decidindo de forma muito correta faça isso o Deus todo poderoso a palavra de Deus diz que os mares cabem na concha da sua mão e os e os céus ele mede a palmos ele é um Deus que nós não conseguimos dimensionar porque a nossa mente é bem pequenininha a nossa limitação do nosso entendimento é extremamente pequena um dia nós conseguiremos entender mas é muito mais fácil entregar as tuas demandas os teus problemas para quem conhece o futuro do que você contar com a sorte ou contar apenas com as tuas experiências de vida na verdade por maior experiência que eu tenho que você tenha nós sempre ficamos com muitas incertezas em relação ao nosso futuro então é muito mais fácil compartilhar com quem tem esse cuidado nunca mais esqueça do wi-fi você não vê o wi-fi mas você usa o wi-fi e você sabe que ele existe Deus é a mesma coisa e se você talvez toda a vida diz eu não acredito em Deus eu não acredito em Jesus Cristo quem sabe você tome uma decisão a partir desse vídeo e diga Deus em nome de Jesus Cristo eu quero te conhecer eu quero saber se o Senhor é real peça pra ele a palavra de Deus diz assim achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós dê entre aspas um voto de confiança pra Deus ele não precisa votar de confiança eu estou falando de uma maneira muito popular muito chula pra você entender que você talvez nunca mais vai querer tomar decisão nenhuma sozinho porque o livre-arbítrio é um presente que nós ganhamos mas ao mesmo tempo é um grande perigo as nossas decisões refletem muita coisa no nosso futuro e muitas vezes nós nos damos muito mal quebramos a cabeça nos arrependemos por causa que nós escolhemos o errado pessoal eu não posso esquecer de dizer porque tem muitas pessoas se beneficiando nós temos uma página no Instagram que eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube é dr.fernando underline lemos dr.fernando underline lemos tem um selinho azul do lado pra mostrar que é o canal oficial porque infelizmente temos mais de 70 páginas fake do dr.fernando lemos e vá lá você vai gostar de mais e também tem na descrição do vídeo aqui embaixo se você quiser fazer parte do nosso Telegram é gratuito clica ali entre no link e faça parte desse grupo VIP abraço a todos fiquem com Deus e sigam o conselho desse vídeo e se você quiser